Bom dia a todos, nós temos aí a realização de um campeonato de capoeira que será realizado a partir das 8 horas da manhã na Vila Olímpica e temos troca de faixa do Karatê a partir das 9 horas também aqui no ginásio municipal. Convidar a população, a entrada é grátis, todo mundo está aí convidado para vir prestigiar uma arte que foge dentro das possibilidades nossas do esporte, então é o Karatê e a capoeira, então faz questão que o pessoal venha e vê que a administração do antes não envolve só no esporte em termos coletivos, tem o individual também que é o Karatê e a própria capoeira. Karatê 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 Karatê